Olha aí, deixou a bola e caiu. Se jogou. É o Miguelzinho, né? É o Miguel pra cavar. E combinou alguma coisa com o Manuel Tobias ali no pé do ouvido, hein? Vem bomba aí, Lavanze, fica esperto. Manuel Tobias, de letra, o passe, Falcão. E que que é isso, Falcão? Que bolaço! É o Banda Festa e que bolaço, hein? Que maravilha, Reveja! Que que é isso, hein? Esse vai rodar o mundo. Esse gol vai rodar o mundo, não tenho dúvida disso. Passe de letra e a puxada, o rolinho, o bola lá dentro. Isso é pra quem sabe muito, né? Sensacional, Falcão! Maravilha!